O que vocês estão fazendo, gurizada? O que vocês estão fazendo aí sentado pra zampar? Vamos, vamos, vamos se mexer, vamos, vamos, vamos se mexer porque dá na hora, gurizada. Vamos lá, vamos se mexer. Agora, olha só, olha só como é que tá esses enxames aqui. Você ainda não armou suas caixas aí, se você não está sentando melgueira, mas o que você está fazendo? E aí, gurizada? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tc Abelha do Sul. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, gurizada, principalmente pra alertar vocês o que vocês estão fazendo. Olha só, vocês estão esses enxames aí, estão bombando. É agora, a hora é agora de vocês começarem, começarem a manejar seus enxames. Manejar, bom, não manejo de inverno, manejo de entre safra. Agora é manejo de pré safra. Já temos na pré safra e vocês sabem que agora, agora o bicharido enloca o mesmo. Agora, africanizada, pelo menos quando ela começa, elas enloca o de vereiro. Então, vou só fazer uma fumacinha aqui pra não ficar linda. Tá tudo muito bonito, gurizada. O bicharido está bombando, o que eu vou dizer pra vocês agora? Agora começa, vai ser uma super safra. Tô certeza disso pra vocês. Vai ser uma super safra do mel. Por quê? Eu vim aqui agora, vou fazer um bicharido aqui. Essa aqui é uma bicharida. Eu já tirei quadros dela, bastantes quadros de cria. Eu já compro de quantas quadros de cria eu já tirei dela. E ela está bombando. Já estou com a segunda bicharida aqui há 15 dias. Vou mostrar pra vocês como é que ela está. Talvez o áudio aí não esteja saindo, porque tem muita abelha. Muita abelha. Ela está super populosa. Isso mesmo, tirando o pacho pra fazer um cumprido, porque ela é uma ladriza. Mas mesmo assim ela está muito bela. Eu vou mostrar aqui pra vocês mesmo. Eu vou tirar uns quadros de cria dela aqui pra fazer novos linchandos. Olha como é que está isso aí. Bora pra ajudar. Essa é a segunda mel guia. Olha só. Deixadinho. Não está bem completa, mas essa é a segunda mel guia. Eu vou tirar ela e ver como é que está onde. Tudo bem? Está cheinho. Agora ficou caro de ver. Esse vídeo foi com uma bola aí no telefone. Acho que o áudio não está saindo mais. Porra. Olha lá. E aí, eu vou tirar ela. Então, você vai tirar ela. E aí, eu vou tirar ela. E aí, eu vou tirar ela. E aí, eu vou tirar ela. Está com a tela excluidora, o que eu não recomendo, por quê? O que eu recomendo, não colocar a tela excluidora ou duas melgueiras, deixar uma melgueira para a rainha fazer postura, mas como aqui eu tinha tirado vários quadros do cria, então não tem perigo dela enxamear, então vamos ver como é que está o ninho ali. Olha aí, está cheio do nec, não vai dar para ver ali. Está cheio do nec, ali que é mel fechado. Esse quadro aqui nós vamos mudar aí para fazer um novo canto. Só vamos ver se a rainha não está aqui, a postura da rainha é uma postura muito boa, essa rainha já é rainha de dois anos e está tranquilaça, que é uma beleza. mesmo dia de zangão, isso aqui não faz mal. Vamos levar esse quadro aqui para fazer um novo dia. tem larva de um dia, dois dias, três dias, rovinhos. É um quadro de cria nisso. Esse eu vou fazer somente com abelhas aderentes, não vou usar campeiras, só com abelhas aderentes. Então essas abelhas aqui vão junto e eu vou ter que chacoalhar mais um pouco de abelhas para nós fazer esse enxame aí. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E eu vou tirar dois quadros de cria. Porque o cria está muito forte. Posso tirar dois quadros de cria. E a alimentação eu vou usar a melgueira. Aqui dentro de uma semana elas já vão puxar. Esse quadro aqui está cheio de nem. E aí 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 E vou aproveitar Vai ficar meio do lado aí Mas tranquilo Aproveitar essas abelhas aqui também E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pequeno acidente Mas vamos lá E aí E aí E aí Vamos fechar Vamos fechar a caixa E é isso aí, gurizada Vai ser uma super safra Essa temporada que vem aí